Bom dia, estamos aqui no programa Onde Canta o Sabiá. Estou aqui com a entrevistada Indianara. Bom dia, Indianara. Bom dia. Indianara, qual escola você estuda? Eu estudo na escola Centro Educacional Vidal Ramos Júnior. Em qual turma você está? Terceiro ano do ensino médio. Você já tem alguma ideia para algum curso, uma faculdade, trabalho? Sim, eu já trabalho no ramo da professora e pretendo ser professora. Olha só que legal. E você tem alguma ideia de faculdade, aonde você vai cursar, aqui na região ou fora da cidade? Olha, hoje eu vim conhecer a Unifacvest e estou bastante estressada nessa escola para fazer a minha faculdade. E você sabia que aqui na Facvest nós estamos disponibilizando bolsas de estudo para alunos que vieram fazer a visita técnica aqui na nossa unidade? Não sabia, fiquei sabendo agora. Nossa, olha só que legal. Nós estamos aqui com a bolsa de 25% para alunos que vieram aqui. É só você apresentar os seus documentos e um cartãozinho que nós vamos entregar para você no final do passeio. E se você se interessar, é só falar com o reitor aqui da nossa unidade que estará tudo certo. Bastante interessante, gostei da ideia. Muito obrigado, até mais. Obrigada, eu que agradeço. Olá, meu nome é Victoria Muniz, eu tenho 17 anos e hoje eu estou conhecendo a Unifacvest. Bom, eu quero cursar alguma coisa na área da comunicação e está sendo bem interessante conhecer os estúdios e tal, porque eu também não conhecia. Então está sendo bem bacana essa experiência para mim. Bom dia, pessoal. Aqui é o Gabriel Rodrigues e hoje eu estou aqui testando o som na faculdade da Unifacvest. Hoje eu estou fazendo um teste e experimentando como é que vai ser a ideia de ser um radialista. E eu acho que é uma experiência interessante, porque ela pode abrigir vários caminhos também, tanto na rádio, tanto na comunicação. Então quem achar interessante de fazer o seu teste ou querer fazer uma faculdade, se ingresse aqui na Unifacvest e seja top.